Salve, salve galerinha! Vou mostrar ele mais uma vez subindo a escada pra vocês verem, certo? Subindo a escada, beleza? Espero que o pessoal goste, deixe o gostei, se inscreva no canal, deixe o like, beleza? E compartilhe o vídeo, certinho? Vamos fazer esse canal crescer, belezinha? Então, vamos lá então, vamos mostrar o caminhão de bombeiro, beleza? Subindo a escada. Tá aí galera, caminhão de bombeiro, subindo a escada, espero que vocês gostem, se inscreva no canal, deixa o like, e é isso aí, tá aí ó, caminhão de bombeiro funcionando, com a minha adaptação, beleza? E é isso aí galera, espero que vocês gostaram, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo!